Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre sucesso. E aí, você merece sucesso? O que você acredita sobre você como pessoa ou como profissional? Você merece ter sucesso? O que você acha disso tudo? Vamos voltar já já e vamos falar sobre isso. Roda a vinheta, Vini Vinícius. Bora! Let's enter the world com vocês! Superbola! E aí, merece ou não merece sucesso? Primeiro, sabe o que eu vejo? Eu vejo que muita gente não consegue definir sucesso. Sucesso é uma palavra que eu costumo dizer, uma palavra grávida. O que é uma palavra grávida? Significa que ela consegue parir diversos significados. Pois é, talvez sucesso para mim tenha um significado completamente diferente do que tem para você. Mas você que está aqui, para por um segundo e reflete. O que é sucesso para você? Talvez você só consiga associar sucesso à sua questão profissional. Ou talvez você só consiga associar sucesso ao seu empreendimento. Não à sua carreira, mas o que você empreendeu. Tem muita gente que acredita que ter sucesso é ter muito dinheiro. Tem muita gente que acredita que ter sucesso é andar com o carrão do ano. Muita gente também pensa que ter sucesso é morar naquela mansão com piscina. E alguns acreditam ainda que sucesso é ter mais de um milhão de reais investido em patrimônio líquido ali, onde ele pode pegar esse dinheiro a qualquer momento e fazer uso. Mas você, o que você pensa sobre sucesso? Então deixa eu te dizer uma coisa, o teu merecimento com relação ao sucesso está diretamente ligado ao que você entende sobre sucesso. Talvez se você não tiver clareza sobre o que de fato é sucesso, você nunca vai saber se chegou ao topo do sucesso. Se você alcançou o tão sonhado e almejado sucesso. A sua capacidade e o seu entendimento sobre merecimento também está diretamente ligado ao que você pode ter total clareza sobre sucesso. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. O que você alcançou até hoje na sua vida? Você acha pouco ou acha muito? Você se acha merecedor de tudo isso que você alcançou? Ou você acha que você é um simples produto da sorte? Ou você se considera alguém realmente competente e que foi capaz de com muito esforço, trabalho, com as suas habilidades e com as suas competências, conquistar o que você conquistou? Se você é daqueles que atribui tudo o que você conquistou até hoje à sua força de trabalho, à sua disciplina, à sua dedicação e à sua capacidade, às suas competências, certamente você não é um produto da sorte. Você acredita que você construiu a sua própria sorte. E se você acredita que você construiu a sua própria sorte, você certamente entende que você é merecedor disso que você tem e talvez você entenda que o que você tem é, de fato, um grande sucesso. Ou você, quando olha para tudo que você tem, você entende que você é um baita de um sucesso, mas você quer ter mais. Observe, o merecimento ligado ao sucesso, ele está diretamente à nossa capacidade, primeiro, de definir o que é sucesso. E segundo, de definir quem nós somos, quem nós somos capazes de ser nessa nossa trajetória de vida para alcançar o que nós alcançamos ou para conseguirmos alcançar o que nós ainda queremos alcançar. Percebe? Então, como é que você se enxerga e se define em todo esse processo? E como é que você enxerga e define tudo o que você alcançou no meio deste processo todo? Mas também existe aquele indivíduo que, por mais que ele tenha, talvez ele já tenha conseguido aquele carrão do ano, ele já conseguiu aquela mansão com piscina, ele já tem um empreendimento muito bem sucedido e ele tem até aquele patrimônio líquido, aquele mais de um milhão de reais investido, onde ele pode botar a mão no momento em que ele quiser e bem entender. Este profissional, muitas vezes com todas essas conquistas, ele olha para tudo isso e entende que isso foi obra do acaso. Ele entende muitas vezes que tudo isso que ele conquistou pode até ser sucesso, pode até ser algo que muita gente olha e diz, é um cara de sucesso, mas ele não se entende ou não se enxerga como merecedor de tudo aquilo. E ele acredita ainda que tudo isso que o aconteceu, tudo isso que ele vem desfrutando na vida, tanto pessoal quanto profissional e também ligado ao seu empreendimento, seja algo que surgiu como uma bela obra do acaso. O que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer o seguinte, se você se encaixa naquele primeiro papel descrito, você tem uma percepção sobre você e sucesso completamente diferente do indivíduo que se encaixa nesse segundo papel, que tem uma percepção completamente diferente do que ele merece e do sucesso que ele obteve. Então eu preciso te dizer uma coisa, o sucesso começa em exatamente como nós definimos o sucesso, encaramos o sucesso e principalmente qual é o teu modelo mental sobre as coisas que você conquista. Muita gente que se satisfaz com muito menos do que o que talvez te satisfaça se consideram pessoas de sucesso. E observe, o sucesso em si, ele não está em algo fora de nós. Ele não está no carrão, ele não está na mansão e ele não está no recurso investido. O sucesso começa na sua postura e na sua definição sobre quem você é. Você começar a entender que você de fato é merecedor do sucesso. Merecedor do que você definiu para você como um sucesso. Seja dinheiro, seja um patrimônio, seja a felicidade naquilo que você faz. Para muitas pessoas, ser feliz na atividade que desempenha também é sucesso. Então sucesso é um estado mental, que é extremamente contagiante no seu estado emocional. Em resumo, nós estamos falando de crenças. O que você acredita sobre o seu potencial? O que você acredita sobre a sua capacidade? O que você acredita sobre quem você foi, é e poderá ser? Essa sua crença vai definir definitivamente o que é sucesso para você. E aí você vai ter total clareza. Não só quando estiver muito próximo de alcançar o sucesso, mas também quando você chegar lá. Então me diga agora, você é merecedor de todo o sucesso que você já tem? Ou do sucesso que você está prestes a conquistar? Pensa sobre isso. Se você ainda não curtiu o vídeo, deixa o teu like aqui se não se inscreveu no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber todos os comunicados dos nossos vídeos. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá.